Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos nos divertir estudando um pouco juntos? Então não se esqueça de manter o seu material sempre organizado, buscando aí a ajuda de algum adulto quando necessário e o auxílio do seu professor. Vamos aproveitar aí e chamar o nosso amigo Bechioguinha para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Bechioguinha, vem! Estamos esperando por você! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olá, professor Marquinhos! Agora sim! Vamos lá? A atividade de hoje é a leitura de imagem na página 62, onde podemos ver duas maneiras diferentes de expressões artísticas. Uma se refere à apresentação de uma orquestra em um teatro, com a presença de um maestro e todos os músicos. E a outra, uma arte de grafitagem em um muro em um bairro do Rio de Janeiro. Ambas são ótimas manifestações, porém com diferenças claras entre elas. A apresentação da orquestra, por exemplo, nós conseguimos perceber que acontece em um local fechado, para um público seleto. Provavelmente as pessoas ali presentes precisaram pagar pelo ingresso. Geralmente essas apresentações aí têm um público-alvo bastante exigente. Já a obra de grafite na parede é exposta a céu aberto, e qualquer pessoa que passe pela rua pode observar de perto os detalhes dessa linda pintura. É uma obra que chama muito a atenção de todos, e certamente muitos devem gostar demais. Há arte em todo lugar. Muitas vezes saímos de casa ou da escola para apreciar obras de arte em locais como museus, teatros ou outras casas de espetáculos. Mas você já reparou que as cidades e seus espaços públicos também podem ser lugares de expressão da arte? Quando se fala em apropriação do espaço urbano, muita gente pode achar que se trata de uma invasão. Mas o conceito é outro. Apropriar aqui é fazer parte, preservar, compartilhar. E isso passa pelas artes e também pelas obras que alteram para melhor o uso de áreas já existentes. Neste contexto, podemos destacar trabalhos como o do grupo Popocô, que utiliza as cores para modificar a paisagem e influenciar o coletivo. Alterando muros e locais públicos fadados à falidez do branco e do cinza, o grupo encontrou na arte um meio de interagir com a sociedade. A gente viu como que as cores transformam as pessoas que estão em volta e a gente mesmo. Então a gente pensou em levar essa realidade de cores para a rua. Então a gente começou a fazer intervenções coloridas pela cidade. O trabalho do grupo também é uma forma de preservar o meio em que vivemos, de promover, quem sabe, um olhar diferente para o que é de todos. Você já viu ou presenciou alguma manifestação artística na rua? Como ela era? Onde estava? Como as pessoas reagiam? Observe então as imagens, refletindo sobre essas questões aí que eu acabei de pautar. Após uma observação atenta das duas imagens, vamos analisar juntos os pontos das fotos? Por exemplo, vocês repararam as características do palco, os instrumentos musicais, a presença do maestro e a sua posição de costas para o público e de frente para a orquestra? E o comportamento do público? Com tudo isso, dá para concluir que é um espetáculo de música, não é verdade? Que tipo de música vocês imaginam que está sendo tocada ali? Troque ideias aí com seus colegas. Explore! Tente observar bem as duas imagens e realize as atividades da página 63, respondendo as questões 1, 2, 3 e 4. E por hoje é só. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso, fiquem bem, tchau! Aplausos Aplausos